Olá, meus vindonas! Tudo bom, gente? Eu estou bem, obrigada. Meus amores, eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal, como vocês podem ver pelo título do vídeo. Eu vou falar hoje sobre top 5 dos meus batons favoritos Mary Kay. São os batons que eu estou usando agora no momento, né, os meus favoritos. Então, eu fiz uma seleção aí de 5 batons e eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Afinal, eu nunca fiz aqui sobre maquiagem no canal, né? E antes de começar o vídeo, eu quero falar só um pouquinho, assim, do batom da Mary Kay. Gente, o batom Mary Kay é um ótimo batom. É um batom que ele dura muito na sua boca. Ele não deixa ressecado, ele é um batom cremoso, ele é um batom assim, sabe? Tudo de bom. Não é aquele batom que você passa daqui meia hora, tem que passar de novo porque já descascou, fica aquelas coisinhas aqui dentro, sabe? Nos lábios, assim, as fuguinhas. Ele é muito gostoso na boca, ele é um batom muito confortável e é maravilhoso, gente. Não é mate, né? Mas é maravilhoso. Bom, se você ficou curiosa pra saber quais são os meus batons favoritos, é só continuar assistindo o vídeo. E bora lá conferir. Então eu vou começar dos 5 a 1, tá bom? Do menos favorito até o mais favorito. E o número 5 é esse daqui, que é o Tuff. Ele é um nudezinho, assim. Ele é um meio cor de boca. Ele é muito lindo, gente. Ele é bem sutil, assim, sabe? Aqueles dias que a gente pesa a maquiagem no olho e a gente coloca ele. Eu adoro fazer esse tipo, assim, sabe? Tipo olho e boca chamando atenção, sabe? Eu gosto ou de chamar atenção no olho ou chamar atenção na boca. E quando eu chamo atenção no olho, eu costumo usar esse daqui. Que ele é muito delicado, muito lindo. E tem uma cobertura maravilhosa. É muito cremoso, muito macio. Eu adoro. O quarto que eu mais gosto é esse daqui. Que ele é um laranjinha. Ele tem uma cor, assim, meio... Puxado pro vermelho, sabe? Mas ele é bem laranjinha. Aqui não vai mostrar direito a cor dele, né? Eu não sei por que. No vídeo não tá mostrando. Mas eu vou mostrar um pedacinho que eu filmei num outro lugar. Que ele vai mostrar realmente qual é a cor dele. E o nome dele, gente, é Sunny Citrus. E ele é muito lindo. É muito gostosinho, assim, sabe? Todos os batons da Mary Kay, né, gente? Vamos combinar. Ele dura muito. Ele dura no mínimo umas 4 horas na boca. Sem brincadeira, sério. Ele é muito bom. E ele tá no meu top aí. Porque eu tô usando ele demais. O terceiro que eu mais gosto, gente, é esse daqui. É... Esse rosinha. Ele é bem lindo. Eu usei ele num casamento da minha irmã. E ele é muito lindo, gente. Ele é muito chamativo, assim, sabe? E eu gosto muito de cor rosa, assim. E quando eu vi esse batom, eu fiquei... Meu Deus, eu preciso comprar ele. Sabe? Tipo, ele é muito lindo. E o nome dele é Pink Melon. Pink Melon. Ele é muito lindo! E eu uso ele muito, assim, no meu dia a dia, sabe? Quando eu saio de manhã, à tarde. Não é um batom que eu costumo usar à noite. Às vezes eu uso. Mas eu uso ele mais de manhã, assim, sabe? Eu acho ele muito lindo, muito meigo, assim, sabe? Muito menininha. E eu amo esse batom. E o top 2, que é um dos que eu mais gosto, assim. Então, dos meus favoritos, mesmo assim, sabe? É esse daqui, que eu gosto muito. Ele é o... Ele é o Reality Red. Ele é bem vermelhão, assim, ó. Muito lindo. E, por fim, o número 1. Gente, esse é o meu favorito de todos. Eu amo esse batom. Eu uso ele quase todos os dias. O tempo que eu saio, eu uso ele. De vez em quando, eu uso os outros. Mas esse... É o meu amorzinho. É o Hibiscus. É esse roxinho aqui, ó. E essa coisa mais linda de mamãe. Essa coisa mais fofa. Gente, ele é muito lindo. Eu... Eu estou apaixonada por esse batom. E ele é estranho na minha boca. Eu não sei porquê, mas eu gosto dele. Por quê? Aqui, ele parece roxo. Mas aqui, ele parece meio roxo. Eu não sei se é porque eu sou branquinha, sabe? Mas, sei lá. E eu acho que ele em peles de morenas, assim, eu acho que ele deve ficar mais roxo do que na minha. Mas, mesmo assim, eu amo ele. Amo demais. Bom, minhas lindonas, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos batons da Mary Kay, meus favoritos. E se vocês quiserem mais vídeos sobre esse, é só vocês comentarem aqui embaixo. E não deixar de curtir. Porque quanto mais vocês curtem, mais eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então é isso. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo para vocês me seguirem. Se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.